Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, sempre manda abraço aqui, o Marcão está pedindo abraço para a Kelly, é isso Marcão? Kelly Gimenez está acompanhando aqui o Brasil Urgente para Campinas e região, então abraço grande para a Kelly, obrigado pelo carinho da sua companhia, está combinado? Olha, um paraquedista de 37 anos morreu depois de saltar de uma altura de quase 3 mil metros na cidade de Piracicaba, o acidente aconteceu porque houve falha nos paraquedas, agora ninguém sabe por que, se a falha foi do aluno, que era aluno de paraquedismo, ou se houve uma falha de funcionalidade, uma falha na hora que a cordinha foi puxada lá do equipamento. que coisa terrível, deixa eu ver, porque em casos como esse, é difícil demais a pessoa sobreviver, e a velocidade com que a pessoa cai e atinge o solo, mesmo que com o equipamento, mesmo com o paraquedas funcionando parcialmente, é ruim, é difícil. Deixa eu ver do Alex Ferreira a reportagem aqui, olha, olho na notícia. Rubens de Jesus Teixeira, de 36 anos, morava em Campinas. Ele já tinha 25 saltos no currículo. O aluno estava a 5 de se tornar paraquedista profissional. Não era um moleque, uma pessoa muito consciente, uma pessoa que a gente estimava muito e instruía muito ele, entendeu? Porque tanto ele gostava de estar na área, mesmo que ele não viesse para saltar, ele tinha informações. Ele não é qualquer um, ele é experiente porque ele tinha bastante informações. No começo da tarde de ontem, no aeroporto Pedro Morgatti, em Piracicaba, ele saltou sozinho de uma altura de 8 mil pés, aproximadamente 2.400 metros. Mas durante o salto, Rubens teve problemas ao acionar seu paraquedas principal e também o reserva. Durante a queda, relatos apontam que ele desceu em círculos até o solo, ainda com vida. A queda ocorreu ao lado deste avião. Não sei se foi uma pane ou se foi uma normalidade, ele desconectou e veio ao solo, ele veio com equipamento ainda aberto, não tendo sustentação, mas em giro. Quando ele veio colidir, ele veio para o solo já com vida ainda, ficou ainda meia hora no solo, a gente com ele com vida para não perder ele e tal. Talvez se ele tivesse ido com um arbusto, ele estaria vivo. A polícia civil de Piracicaba deve apurar agora se houve uma falha humana ou uma falha mecânica. Há a possibilidade de uma pequena falha de um aparelho que é norte-americano, mas vai depender de uma perícia mais aprofundada para poder ter a certeza se houve a falha humana ou se foi a falha mecânica que causou a morte do paraquedista. Olha, é um rapaz experiente, pelo menos é o que diziam aí as pessoas que conviviam com ele. 25 saltos é uma quantidade razoável, uma quantidade razoável. Esportes de aventura são esportes de risco. O próprio paraquedismo é um esporte de risco e que leva em consideração uma série de questões. E o equipamento não está livre de falhas. Agora, precisa ver se não houve uma falha de operação também, na hora de puxar lá o engate. Não me lembro o nome correto lá do negócio que libera o paraquedas. Parece que ele teve falha no primeiro paraquedas, que é o paraquedas principal, e ao acionar o segundo paraquedas, o reserva não teria funcionado. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Vem comigo aqui, olha. A polícia divulgou a foto do suspeito de matar um homem de 76 anos em fevereiro durante uma tentativa de assalto. Foi aquele caso do latrocínio do avô que estava procurando apartamento para o neto que tinha passado na faculdade? É isso? Meu Deus do céu! Esse caso precisa ser esclarecido do quanto antes porque o bandido está na rua e pode estar fazendo outras vítimas, né? O crime aconteceu na Vila Castelo Branco, aqui em Campinas. O neto desse senhor, que é dono de um hotel na região de Ribeirão Preto, também acabou baleado. Gente, é violência gratuita para tudo quanto está lá. Vocês já perceberam? É violência gratuita. As pessoas atiram, matam sem saber por que estão atirando. Ou então sabem muito bem que podem atirar porque não vai acontecer nada. Porque nesse país, infelizmente, tem a tal da impunidade garantida pela lei. Porque a lei libera assassino, a lei bota na rua, tira da cadeia gente do mal, infelizmente. Está pronta a reportagem da Carla Ramil? Então deixa eu ver, daqui a pouquinho a Carla vai trazer novidade de um outro caso para a gente e que está próximo de ser esclarecido também, hein? Outro caso que abalou a nossa região. Deixa eu ver, olho na notícia. Kleiner Renan Souza Masferrer, de 22 anos, foi identificado depois de dois meses de investigação do setor de homicídios de Campinas. O rapaz foi reconhecido pelos familiares do comerciante Romário de Freitas Borges, de 76 anos, que morreu no dia 20 de fevereiro na Avenida Ipiranga, no Jardim Londres, em Campinas. O idoso, que era da cidade de Bebedouro, na região de Ribeirão Preto, iria a esta imobiliária para fechar um contrato de aluguel para o neto que tinha passado no vestibular de odontologia da PUC. Mas, ao descer do carro, foi surpreendido pelo criminoso que pediu as chaves da caminhonete. Como o aposentado se recusou a entregar, acabou baleado na cabeça e na barriga. Ao perceberem a ação do assaltante, a filha e o neto de Romário foram tentar ajudar. E o garoto de 20 anos também foi atingido. O comerciante chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O neto foi ferido de raspão. A polícia chegou ao suspeito depois de denúncias anônimas. Kleiner está foragido, mas com a prisão preventiva decretada. O delegado responsável pelo caso, Rui Pegolo, espera contar mais uma vez com a ajuda da população para localizar o criminoso. Chamados para prestar esclarecimentos na delegacia, familiares de Kleiner dizem não saber para onde o rapaz fugiu. O jovem tem várias passagens pela polícia quando ainda era menor. Nestas fotos expostas em um perfil do suspeito nas redes sociais, ele faz apologia ao uso de armas de fogo. É, e olha, a polícia conta com a sua ajuda. Se você identificar esse camarada em algum lugar, ligue para a polícia, ligue no Disque Denúncia, no 181, no 32, 36, 30, 40. Vamos colocar esse cara atrás das grades, porque ele matou covardemente um senhor de 76 anos, pelo menos é o que está indicando a polícia, e atirou no neto dele por nada, por absolutamente nada. Vem comigo aqui, olha. Tem um flagrante nas rodovias, os motoristas que passavam pela rodovia em Anguera, no momento em que dois carros fortes foram atacados, gravaram o desespero de quem estava em meio ao fogo cruzado. O que aconteceu? O pessoal estava passando, a rodovia parou, e eles gravaram toda a correria, tem tiro, tem tudo para você que não viu, é uma imagem impressionante. Alícia Manjavá conta essa história para a gente aqui, olha. Olho na notícia. Um tiro, dois, três, e em seguida, uma sequência de disparos. Nestas imagens feitas por um motorista que passava pela rodovia em Anguera, no momento em que os dois carros fortes foram atacados por criminosos, é possível ver que o desespero toma conta de todos. Quem estava perto da linha de fogo tentou voltar na contramão. Os dois carros fortes saíram da cidade de Araras e seriam descarregados em Campinas. Ainda na rodovia, eles foram interceptados por três veículos. Cerca de dez homens armados com fuzis e uma metralhadora capaz de derrubar um avião anunciaram o assalto. Houve tiroteio. Sete dos oito vigilantes ficaram feridos. Os bandidos usaram dinamites para explodir os cofres e roubar os malotes. Pouco tempo depois, policiais militares chegaram. Eles estacionaram a viatura do outro lado da rodovia, atravessaram o canteiro e foram na direção dos carros fortes para tentar impedir a ação. Enquanto isso, os caminhoneiros, aparentemente, sem entender direito a gravidade do que estava acontecendo, acompanhavam tudo de perto. Até que, mais uma vez, se assustaram com os tiros disparados pelos bandidos. Na tentativa de escapar das balas, houve correria. Muita gente entrou em desespero. Sete vigilantes que estavam nos carros fortes e um policial ficaram feridos. Nestas imagens, é possível ver o cenário parecido com o de uma guerra. Viaturas e ambulâncias tomam conta da rodovia, enquanto as vítimas são socorridas ainda no chão. Olha, o trânsito parou, as pessoas ainda sem saberem o que estava acontecendo, né? Aí, de repente, os tiros. Tem aí o som dos tiros? Cadê o som dos tiros, hein? Bem vindo, cara. Vindo, é. O outro ainda fala é rifle, né? Deve ter... Fuzil, meu camarada. Fuzil. É a ação audaciosa dos bandidos. Pararam aí agora para atacar dois carros fortes. Olha, a investigação ocorre em várias frentes, mas a polícia não tem dúvidas de que os bandidos tinham informações privilegiadas da movimentação desses dois carros fortes. Você precisa saber quem passou, né? É, lógico. Se eles sabiam em que carro forte estava o dinheiro, sabiam o horário de passagem, sabiam tudo isso, alguém passou para eles. Quem foi que entregou tudo isso para os bandidos? É isso que a polícia quer saber, para tentar localizar os criminosos o quanto antes, mesmo porque esses criminosos estão aí à solta com armas de guerra, hein? Com armas de guerra. Vem comigo aqui, olha. A população já está ficando inconformada com essa situação e está partindo ela mesma para a defesa própria, viu? É o que está acontecendo lá na região da Avenida Rui Rodrigues, aqui em Campinas. O grande número de assaltos e o sinal de trânsito fez com que moradores da região colocassem uma placa para alertar os motoristas. Na placa está lá, ó, para que todos tenham cuidado, já que no dia anterior mais uma mulher teve o carro roubado. O Alex Ferreira conta para a gente. Olho na notícia. O alerta está fixado em três árvores ao lado do conjunto de semáforos na rua Piracicaba, no bairro Campos Elíseos. A placa informa que mais uma mulher teve o carro roubado no local. Este homem, que não quis se identificar, trabalha próximo ao cruzamento e relata que as ações dos bandidos são constantes e que há pelo menos um mês as cenas de violência se repetem. Muitos assaltos. Dia sim, dia não, estão levando carro aí. Depois das oito, umas oito e meia, nove horas, já presenciaram uns dez assaltos aí, hein? Moto, carro. Geralmente é mais mulher? Geralmente é mais mulher. Os bandidos agem armados. Até troca de tiros já aconteceu. Uma vez que roubaram a moto aqui, que o policial matou o moleque, caiu aqui atrás, pegou tiro ali, ó. Pegou um ali, pegou lá na casa do cachorro. Quer dizer, senão ele está por aqui arriscado, né? Os motoristas que passam por aqui não costumam respeitar o semáforo após as sete horas da noite. Na placa, já está o aviso do perigo. Ontem eu vi essa placa aí, passei a noite com a minha filha e vi, eu passo direto aqui. Quando o semáforo está fechado, que dá pra mim passar, eu passo direto. Aqui com essas placas aqui, agora à noite não passo mais mesmo. Tem medo? Nenhum, tenho muito medo. Alguns motoristas distraídos com a correria do dia a dia não percebem o alerta, mas assim que observam, o espanto é imediato. Nossa! Fica assustada? Um pouquinho, né? Dá pra andar mesmo, dá mesmo. Enquanto o policiamento não é reforçado na região, somente as placas auxiliam os motoristas. Complicado, hein? O negócio é não parar mais no semáforo, então. É um vexame, né? Você tem que instalar placas alertando a população sobre os riscos. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Em um dos trechos mais movimentados da cidade de Campinas, diga-se que passagem, é um alerta pra polícia, pra polícia lançar a mão aí de alguma mudança. Cuidado, neste sinal, depois das oito da noite, mulheres têm tido os carros roubados. Não pare! É o que diz a placa. A edição não faz mais nada, né? Você fica preso dentro de casa, não sai mais de casa porque a bandidagem tá solta. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. O Estado precisa tomar conta das coisas do povo. Vem comigo aqui. A Carla já tá comigo, Olícia? Deixa eu ver a Carla Ramil ao vivo aqui. É porque parece que tem novidade num caso, Carla, daquela senhora executada no ano passado, com tidos pelas costas aqui em Campinas. Parece que a polícia já conseguiu alguma novidade em relação a esse caso, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. É isso mesmo, Rodrigo. Depois de um intenso trabalho de investigação da polícia, né? Mais de um ano de investigação em relação a esse caso, né? Da morte da dona Rosália, de 89 anos, que morava aí nesta casa que aparece nas imagens no Jardim Nova Europa. E em 29 de janeiro do ano passado, Rodrigo, três criminosos, né? Invadiram a casa dela, um casal abordou o filho logo na entrada da residência. Eles entraram, mexeram em toda a casa, reviraram toda a casa e na saída um desses assaltantes teria pedido para que a idosa se virasse de costas e ele atirou a queima-roupa uma senhora doente que estava acamada, né? E morreu aí tragicamente. E esse homem que apareceu há pouco aí nas imagens, que é o Cleiton Brito da Silva, de 28 anos, ele foi localizado pela polícia. Rodrigo, a polícia conseguiu chegar a uma das pessoas, uma menor de idade, que teria participado da ação e ela denunciou esse homem que aparece aí nas imagens. Cleiton Brito da Silva, Rodrigo. Ô, Carla, que maldade do cara, hein? É porque ele mandou a idosa se virar de costas e atirou nela gratuitamente, foi isso? Foi isso mesmo, Rodrigo. Segundo o que a polícia, as próprias vítimas, né? Os filhos da idosa que estavam em casa, ele simplesmente entrou no quarto onde a idosa estava com uma irmã também idosa e ele pediu para que ela se virasse, né? Para que ela ficasse de costas e atirou a queima-roupa. A idosa não resistiu, morreu na hora, né? Assim que o resgate chegou à residência, ela já tinha falecido. E aí essa menina, né? Essa menor de idade que teria participado da ação, então, Rodrigo, foi chamada na delegacia, né? A polícia conseguiu chegar até ela e ela informou que o primo, este homem aí que aparece nas imagens, estava preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul por porte ilegal de arma e também por roubo. Possivelmente, segundo a polícia, Rodrigo, ele teria fugido, né? Para o Mato Grosso, depois desse homicídio. E agora ele vai responder por latrocínio aqui no estado de São Paulo. Atirou por diversão. Você vê a maldade das pessoas. Atirou por diversão. Pediu para a idosa... Quantos anos tinha ela mesmo, Carla Rameira? 89 anos. 89 anos a idosa. Ele atirou por diversão na idosa. Pediu para ela se virar e deu um tiro na mulher. Meu Deus do céu, a maldade do ser humano. É um negócio impressionante da gente não se conformar, porque eu não acredito que tenha gente tão ruim nesse mundo. Quando a gente acha que já viu de tudo, você vê cada coisa terrível. Olha, parece que a justiça vai determinar a transferência dele, é isso, Carla? Olha, agora, de acordo com o doutor Rui Pegolo, né, Rodrigo, que comanda o setor de homicídios aqui em Campinas, ele disse que vai haver aí uma análise, né, do caso, porque como ele já responde por dois crimes lá no Mato Grosso do Sul, é o juiz, então, que vai determinar se ele vai cumprir a pena de latrocínio lá onde ele já está preso ou se ele deve ser transferido para Campinas. Terrível. Obrigado, Carla. Ao vivo, falando aqui no Brasil. O cara matou por diversão, matou porque achou bonito. Ah, matou porque achou legal, a tira de 89 anos. Meu Deus do céu, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Música 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 Música